Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Eu refletindo no porquê que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por um orgulho conviver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta Porque a vida aqui sem ti é bem pior Pra não sofrer deixei o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Essa noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Tem que ser você Eu paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguir em frente Eu vou tentando Superar Beijando outra boca Que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu posso até estar errado Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu vou transformar em pedra O meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida Chega não dá mais Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Nunca mais quero saber De me apaixonar Hoje eu descobri o quanto eu amo você Talvez que seja muito tarde Pra você saber Faria tudo diferente Pra te ter comigo Já me machucou tanto Chega de castigo E se voltar pra mim Não quero mais sofrer Eu te ligo Te mando mensagem Quero ouvir sua voz Visualiza e diz que se cansou de nós Que hoje vai sair pra conhecer alguém E pra machucar Você ainda me pede Não me ligue mais Que já está em outra Que te deixa em paz Que se cansou de nós Que tudo acabou Eu só te peço Eu só te peço Não saia com alguém Se você ainda me ama Porque quando esse cara Te levar pra cama Você vai lembrar de mim Quando fazer amor E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraço o travesseiro Que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraço o travesseiro Que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraço o travesseiro Que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor Ontem eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas me mandou uma mensagem Dizendo que me esqueceu Pediu pra eu seguir minha vida Disse que está muito bem Que já tem outra em sua vida E eu procurei outra alguém Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar Que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí Pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela Que eu estou bebendo Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar Que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí Pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela Que eu estou bebendo Mente pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Por que você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Tô vivendo só Obrigado.